Já falamos aqui de um repetidor de sinal que faz chegar a internet Wi-Fi da casa a uma divisão que não tenha tanta potência ou velocidades assim tão elevadas e se ele até for configurado de uma certa forma, consegue aumentar a velocidade Wi-Fi lá de casa. Mas então, e se nessa divisão estiverem vários dispositivos que usam cabo, como por exemplo a sala, que tem televisão, a box, a Playstation, o NAS, por exemplo, para guardar fecheiros? Então nesse caso seria útil ter algum dispositivo que mandasse para lá a internet e que permitisse ligar vários dispositivos por cabo. E existe da Devolp o Gigagate, que vamos conhecer hoje, que além de permitir ter várias portas de internet super rápidas na outra divisão, tem também um emissor Wi-Fi, ou seja, estende também o Wi-Fi da casa e tudo isto com grandes velocidades. Vamos conhecê-lo. Olá, eu sou o Thiago e este Gigagate é super simples. Eu na verdade nunca tive um dispositivo que fosse tão fácil e rápido de configurar como este da Devolp. Basicamente, eles vêm neste kit inicial dois satélites. Um é o principal, que basicamente liga-se ao router, ao nosso router lá de casa. E tem aqui, como podem ver, uma porta Gigabit. E eu vou focar isto agora. Tem aqui uma porta Gigabit, ou seja, recebe o sinal máximo da internet de nossa casa. Até um giga, claro. E de resto não tem mais nada. Como podem ver, tem simplesmente aqui a ligação de energia, mas de resto ele não tem mais nada. Porque o que ele vai fazer é lançar essa internet para o outro, o receptor, que está na outra divisão da casa, com a velocidade máxima que ele conseguir. E quem vai receber é este irmão, que é muito igual, mas se repararem aqui atrás, tem grandes diferenças. Este aqui, ah, ok, pomos assim até para se conseguir ver melhor. Tem 5 portas de internet, uma delas é Gigabit, ou seja, vai conseguir tirar a partir do máximo da internet que tem lá em casa. E aqui tem 4 portas normais, que suportam até 100 megabits. E aqui, claro, é da alimentação. E importa, referir que este é o tal que consegue ainda lançar Wi-Fi por toda essa divisão e além fronteiras. Qual é a vantagem disso? Bom, se o sinal não chegar com muita velocidade à sala, podem lá colocar uma coisa destas, ligar a box da televisão, que não precisa de grande internet aqui, a televisão com outra, podem ter também um leitor Blu-ray ou outro dispositivo que tiverem, por exemplo, um NAS, que é para guardar informação e centralizar em toda em casa. Pode estar aqui nesta ligação ou na porta Gigabit, que é para ser super, super rápido e toda a gente em casa comunicar à maior velocidade possível com esse NAS. E também podem ligar a vossa Xbox ou Playstation, para não estar a ter interferências de Wi-Fi, que o sinal é sempre melhor quando é por cabo. Vocês perguntam, então, mas Tiago, se este lança por Wi-Fi para o outro, como é que a velocidade é assim tão elevada? Será que são mesmo os tais 200 megas que tens em casa, por exemplo? E a minha resposta é sim. Eu também estava um pouco cético em relação a isto, porque pensei, ok, ele vai receber por cabo a velocidade máxima, mas depois para lançar para o outro vai lançar por Wi-Fi, que não tem outra forma, e portanto aí pode perder alguma velocidade. Então fiz um teste muito simples. Eu tenho o meu computador ligado, este aqui que vocês estão a ver, está ligado por cabo ao router diretamente, que é para ter os 200 megas sempre. E o que eu fiz foi desligar este cabo, porque o router só tem uma ligação gigabit, e liguei ao principal aqui da Devolo. Também só tive de ligar à ficha, portanto foi basicamente tirar da caixa e ligar dois cabos. Tirar este senhor também da caixa, ligar à alimentação, e a partir deste momento eles já estão a comunicar um com o outro, e a informação que eu tinha recebido da Devolo na altura da apresentação foi para esperar umas horas, porque o que ele faz é que eles comunicam por Wi-Fi, mas eles procuram a melhor frequência, o melhor canal, para transmitirem a informação na melhor velocidade, e se com a mínima interferência possível. Que era para conseguirem estes tais 200 megas ou 1 gigabit, se for o caso em vossa casa. Então pronto, era suposto que se esperava essas 2, 3, 4 horas, e eu pensei, ok, então vou já fazer o teste nestes 5 minutos que passaram, que foi o tempo de ligar os cabos, e depois pegar no receptor e ligá-lo ao meu computador, através da porta gigabit, portanto já libertei outra vez a porta gigabit, tem um em cada lado, e a ideia era ter os 200 megabits, porque este recebia os 200, e este aqui supostamente também por Wi-Fi. Então pensei, ok, nas primeiras horas é capaz de não estar assim tanto, então vou já fazer o teste. Fiz o teste, e isto demorou, foi mesmo verdade, foi só ligar os cabos, portanto foi 5, 10 minutos, e qual não foi a minha surpresa ao ver 200 megabits. Portanto consegui a velocidade máxima com estes dois senhores, e confesso que fiquei um pouco surpreendente, não estava à espera, que pelo menos em tão pouco tempo, em apenas 5 minutos de configuração, que não exigiu configuração absolutamente nenhuma, isto foi o aparelho mais simples que eu já tive, para expandir a internet em casa, que eu já tive na minha mão, e foi só mesmo ligar os cabos, e já tinha a net super rápida no computador. Relativamente ao Wi-Fi, então vamos aqui entrar em detalhes um pouco técnicos, porque vocês já estão profissionais desde que falámos deste repetidor com a norma AC, vou conseguir explicar-vos mais ou menos como é que a Devol consegue fazer isto. Basicamente estes dois comunicam na norma de 5 GHz, ou seja, nas velocidades mais rápidas, que no entanto exige que a distância não seja muito longa, porque senão vai-se perder o sinal, exatamente como falámos no vídeo anterior do repetidor de sinal, e na frequência os 5 GHz consegue transmitir maiores velocidades. Então este receptor, que recebe então essa velocidade super rápida, o que ele vai fazer é transmitir também o Wi-Fi, portanto ele vai expandir o Wi-Fi da casa, além das portas que temos aqui físicas, e vai usar a norma N, ou seja, não só a tal norma AC, que nós falámos que era super vantajosa, nos 5 GHz, exatamente porque a Devol queria garantir que a comunicação entre um e outro ia ser a mais rápida possível, e por isso estes só comunicam nos 2,4 GHz, que é aqueles da norma, as normas normais, aquilo que a maioria dos telefones e computadores, e tudo o que vocês imaginarem que tem, normalmente é isso. E portanto assim evitam que haja interferências, e na verdade conseguiram atingir isso, porque conseguem as velocidades prometidas super rápidas, e se calhar para terem conseguido, se calhar se eles quisessem pôr o Wi-Fi AC também neste, isso seria mais dispendioso, e não teríamos conseguido um produto deste preço, que não é barato, é verdade, mas que já consegue resolver muitos problemas lá em casa, para quem precisa ter internet super rápida, noutra divisão que antes não tinha, e outra parte gira, é que esta base pode ser ligada até 8 satélites, ou seja, este kit vem com apenas 1, mas podem comprar mais 7, para se ligarem a este principal, e portanto, bem, internet super rápida em todas as divisões, já estão a imaginar a grande vantagem. Agora, um aspecto que é importante referir, e eu volto a bater nessa tecla, porque acho que é importante, é a tal questão da frequência e do alcance, que um e outro conseguem chegar. Isto não sou a dizer, é a própria de voo, que aconselha isto para distâncias relativamente curtas, obviamente foi uma distância muito curta, não seria necessário isto, mas a questão é que, se querem prolongar o sinal para outra ponta da casa, então aí, este pode perder qualidade, e talvez o ideal seja exatamente a tecnologia Powerline, que transmite a internet através da tomada elétrica, em que há aqui um principal, que recebe internet gigabit, do router principal, e transmite para toda a eletricidade da casa. Depois, na outra ponta, existe outro que recebe esse sinal elétrico, que tem a internet, e transmite via AC, Wi-Fi, e também através de duas portas gigabit, ou seja, para ter internet super rápida nessa divisão. Obviamente que isto pode ser conjugado, tanto de um kit como o outro, na casa, dependendo daquilo que precisam em cada divisão, e exatamente por isso, existe uma tecnologia chamada Wi-Fi Move, aqui em Alugures, aqui em baixo, que é própria da Devol, e basicamente o telefone, à medida que está andando, à medida que vocês vão passando a casa, ele vai se ligando ao melhor ponto, ou ao ponto que está mais próximo, e que consegue entregar a melhor velocidade ao vosso telefone, da forma mais simples, e sem perderem internet. Portanto, podem ter vários destes kits em casa, tanto de um como do outro, e ele vai-se conseguindo conectar, e tem a casa toda coberta de internet, e de altíssima velocidade. Este kit vamos vê-lo brevemente, porque também vou querer fazer o teste da velocidade, será que é assim tão rápido, ter energia a partir da corrente elétrica, será que perde qualidade ou não? Vamos fazer este teste, vou fazer brevemente, e mostrar-vos os resultados, até porque eu já tinha mostrado um kit destes, mas que não tinha Wi-Fi a sair, que não tinham estado de 1200 Mbps, como este anuncia ter. Portanto, se estiverem interessados, subscrevam para não perderem este vídeo, que está para vir, e este vai resumir tudo, e vão ficar a saber qual é a melhor opção, para curta, média e longa distância lá em casa, com estes 3 produtos da DeVol, que acabei por testar, obviamente todos com preços distintos, porque servem necessidades distintas, e dentro de cada gama, eles têm também várias velocidades, que vocês podem escolher, e portanto, há deles mais baratos, que têm menos velocidade, se simplesmente aquilo que procuram, é cobrir o sinal, e acabar com os problemas de internet, portanto, para quem só quer isso, e não precisa da velocidade mais rápida, lá de casa, então, pode optar por estas soluções, mais económicas. Portanto, está aqui este esquema na caixa, em que tem aqui a base, que prolonga o sinal, para os outros dispositivos da casa, neste caso, está aqui o satélite, que pega a televisão, e consola, e etc, e que apanha também aqui, o Wi-Fi, este computador, e este telemóvel, e neste da Powerline, conseguem ver, que numa casa com vários pisos, ou seja, em que a distância é longa, ele consegue receber o sinal, aqui em baixo, e transmitir cá para cima, através da tomada elétrica, e em qualquer tomada, podem captar o sinal, com um ou com mais dispositivos destes, podem ter vários, para conseguir captar o sinal. Portanto, a pergunta que se coloca é, para quem é que é este gigagate? É exatamente o primeiro caso, que eu dei. Se tem uma zona da casa, que precisam de várias ligações, por cabo, rápidas, então, esta é uma excelente opção. É um nicho de mercado, se calhar, nem todos vocês vão precisar disto, mas para aqueles que precisam, de velocidades rápidas, e fiéis, por cabo, esta é uma excelente opção. Obviamente que se preferem, ou não precisam por cabo, e preferem sem fios, existem outras soluções, se calhar mais baratas. Também este da de bolo, lá está, eu gostei muito deste, é o que estou a usar em minha casa, mas tem vários dispositivos, a sala é o melhor exemplo, com a Xbox, a box da televisão, a própria televisão, e outros dispositivos que lá tenham, o gigagate é excelente. E pronto, vou sumarizar tudo no próximo vídeo, por isso, subscrevam-me para não perderem este vídeo significado disponível. E já agora pergunto-vos a vossa opinião, se acham que vale a pena este kit, se para vocês faz sentido, ou qual é que é o problema do Wi-Fi que têm em casa, ou se não é nenhum, e tiveram sorte de ter um router exatamente no meio, o que normalmente não é o caso, mas gostava de saber a vossa opinião, se vale a pena, se acham que vale a pena, estes dispositivos, para aumentar o sinal, e qual é que foi a vossa experiência com um destes, se é que foi necessário. Na descrição eu vou deixar todos os links, para poderem adquirir este gigagate, e também os outros, e verem também os vídeos dos outros, estiverem curiosos, mas então na descrição vão ter lá tudo, as especificações, e onde podem comprar, ao melhor preço, pelo menos o melhor que eu encontrei. E pronto, digam-me nos comentários, vou estar atento, a ver e a responder a todos, se tem tudo possível, já sabem que eu faço sempre isso, e pronto, não quero alongar mais, já sabem, se forem novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever, para não perderem os próximos vídeos, que acho mesmo que vão gostar, e por hoje é tudo, obrigado, e até o próximo vídeo. Wow, wow! Haha!